Aí dali tu foi pra Gaúcha pra trabalhar no esporte, tu foi repórter de campo. Repórter de torcida do Grêmio, né? Então eu já era identificado, todo mundo sabe que eu sou gremista, sempre fui. E aí, o que que aconteceu? Como é que eu entrei? O Paulo Brito saiu da RBS, o Lucianinho, que era repórter de torcida, foi alçado a narrador, e aí cria um espaço de repórter de torcida. Colocaram eu no Grêmio, a Kelly Matos no Inter. Tinha a Kelly Matos atolada de trabalho, tipo, super competente lá no Hard News, lá. Não ficou, acabou indo a Renatinha, acabou fazendo e tal, embora a Renatinha não seja identificada e tal, nem sei que time ela torce. Ela fazia o Inter e eu seguia fazendo o Grêmio. E aí, e os perrengues com a torcida? Só que aí que tá, tia, o Grêmio, eu dei muita sorte, o Grêmio, eu entro dia 1º de setembro de 2016. Cara, no final do ano o Grêmio ganha a Copa do Brasil depois de 15 anos, um título. No ano seguinte ganha Libertadores, no ano seguinte ganha uma Recopa, ganha todos os gauchão da época. Tipo, eu participei de... Vou ao Mundial, vou à Copa do Mundo, tipo assim, cara, eu fiz tudo, velho. Pegou um momento maravilhoso. Tipo, eu dei uma sorte, e aí... Entrou até no vestiário. Entrei no vestiário, lá em Lanús. Quanta que tinha lá que tu viu? Tieto, tem que ver o tamanho que os caras são, velho. Assim, 1,80m, 1,90m... Eu não quero ver o tamanho deles, cara. Nem eu também, não. Mas, Tieto, curioso, meu, porque... O Marneão fez reportagem nas banheiras? Fiz, cara. Dentro da banheira, não. Dentro da banheira, não, porque não tinha banheira, mas os caras saíam do chuveiro de toalha, e eu era o único repórter que tava ali dentro. Tieto, pra mim, acho que um dos maiores orgulhos da minha vida é ter entrado no vestiário, ter feito a revista que a gente chama, né? Eu peguei todos, cara. Todos, todos. Kahneman, Jeromel, pegou todos? Cebolinha. Fiquei com todos, cara. Foi uma orgia, uma loucura, velho. E aí, consegui entrevistar todos. Como é que te deixaram entrar logo lá, velho? Ah, contato, né? O cara... Contatinho, né? E aí entrou. Contatinhos que eu levo até hoje pra poder receber em casa, hoje, caras relevantes, né? Porque não é fácil tu produzir. Tu sabe bem, né? Produzir esse programa aqui. Sim, eu tô te chamando. De uma audiência grande. É difícil, velho. Tu não começa a ouvir. Tu sabe que é difícil, né? Eu tava te convidando, aí tu... Não, daí eu falei pra ti que eu via. Quando tu viu que era bom, tu... Não, aí não. Aí tu me... Ah, Duda, vamos. Eu, vamos, vamos, vamos. Aí não marcava o dia, não marcava o dia. Pô, daí eu vi que tu me intimou. Eu falei assim, ah, meu, quer saber? Vamos resolver essa situação agora.